E aí nerds, cinéfilos e tatuados, eu sou o Faustino Neto, o Nerd Tatuado, estou aqui de volta trazendo um gameplay aqui, trazendo conteúdo novo de volta para o canal. Faz tempo que eu não trago nenhum conteúdo aqui para vocês e estou trazendo de volta e hoje eu vou gravar uma gameplay do game. A galera do Y Studios nos enviou um game, um game chamado Hardcore Maze Cube. É um game de labirintos cheio de puzzle para você desvindar depois de você passar de cada labirinto que ele nos dá e cheio de obstáculos para você tentar sobreviver, passar desses obstáculos. E cada labirinto tem um save game escondido, eu não achei nenhum. Até agora né, vamos testar esse game aqui, mas antes, roda a vinheta meu querido padrão. Não morrer dentro desse labirinto louco, você fica tentando achar o save também que está escondido em algum lugar. Mas é uma maneira para você tentar sobreviver a esse labirinto e chegar ao máximo distante que você chegar. Veja aí até onde eu cheguei e baixe ele, já está disponível para você baixar na Steam. É só procurar Hardcore Maze Cube da Y Studios. Beleza, eu quero agradecer ao meu amigo Redruinobu que me indicou para fazer esse gameplay, para testar e fazer um review desse game. Eu gostei muito. É um game bem divertido que você vai curtir, chamar seus amigos, sua família para jogar esse game e tentar adivinhar os enigmas que aparecem em cada missão. Galera, esse game é bem incrível. Roda, dá uma conferida aí para você ver como é esse game. Visualizarem ele, ele é um game de puzzle. Ele tem uma sistemática de puzzle e com perguntas. Então você tem que achar os pergaminhos e tentar decifrar a pergunta final para você passar para a próxima fase. Então, ele pode ser jogado em português e em inglês. Vou baixar um pouquinho aqui o volume dele para mim. Então ele é sonora bem, aquela Hardcore mesmo, aquele sombrio. Certo? Você vê aqui, ó. Que quando eu mexo o mouse, o personagenzinho aqui, pá. Presta atenção. Então vamos aqui para o... Ele tem um nível aventura, insano, vida por um fio, sem estresse, classificações. As classificações mostram jogadores que já estão jogando o game. Como eu não tenho pontuação nenhuma, eu não estou aqui. Os caras estão... Esse aqui é Hardcore, esse é G-Paz. Vamos, vamos para a aventura. Então, vamos testar a aventura aqui. Pronto, vocês estão conferindo aí. Eu vou botar aqui. Pronto. Esse personagenzinho tem que caminhar até achar a saída do labirinto. O game me faz lembrar um filme que eu gostava muito chamado Cubo. O Cubo. É onde alguns personagens ficavam presos dentro de um cubo e tentavam sobreviver. Opa, já achei um pergaminho. Vocês vendo aqui na parte de cima do canto, tem 1 barra 4. Então, se eu achar os 4, provavelmente, eu já tenho uma facilidade para ajudar a... A descobrir qual... Eu apertando o Backspace, eu consigo me defender melhor do tiro. Opa. Peguei 2 já. 2. Isso é muito bom. Não morri nenhuma vez. Vamos lá. Lembrando que... Lembrando que eu não posso morrer. Eu tenho que pegar o máximo de cubos para ganhar a vida que eu puder. Porque cada parte do labirinto fica mais difícil. E ele lembra um pouco o... Pac-Man. 1 escondido. Opa, já consegui 3. 1 escondido. Vamos ver se eu consigo. Mais uma vida. Opa. Consegui os 4. Os 4. Vamos lá. Aí vem minha pergunta para eu passar de fase desse cubo maravilhoso. Olha. Você quer responder o meu enigma ou deseja voltar para o início e tentar um outro caminho? Eu vou para o enigma. Como eu consegui os 4 pergaminhos? Ele já vai... Que palavra é sempre pronunciada errada? Errada. Então... E se você quer aprender inglês, isso é um bom caminho porque você vai ter perguntas em inglês. Vocês viram que ele pega nos dois idiomas. Agora vamos lá. Essa é a segunda fase. Opa. Eu gosto de pegar todos os... E agora nenhum pergaminho. Opa. Ah, meu Deus. Veram o que foi? Bloqueei. Eu tenho que... É bem difícil o gamezinho. Não é fácil. Vamos tentar aqui. Gamezinho não é fácil. Esse aqui parece... Que droga. Meu Deus. É difícil demais. Difícil demais. Parece Indiana Jones. O templo da perda perdida. Sei lá o nome do filme. Que você... Meu Deus. Galera daí... Uai, estúdios, velho. Botou pra quebrar nesse labirinto. Porque assim... Você pensa que você vai... Opa. Ui. Consegui. Indiana Jones. Tana. Vai começar. Vamos... Vamos pro menu principal. Quer começar? Eu vou ter que começar na primeira fase. Ainda tem essa coisa. Game bem... Bem difícil. Bem difícil. E agora vamos voltar. Vamos tentar mais uma vez aqui. Começar na primeira fase. Agora não tá no insano. Eu vou tentar... Não pegar o Enigma. A cartazinha. Oh, meu Deus. Seu céu. É difícil. Meu irmão, você soa. Eu tô soando aqui. Com muito medo. Porque assim... A trilha sonora do game... É bem insana. E uma... No mesmo canto. O bom é que você pode chamar seus amigos. E ficar rindo da zoação. E tentar adivinhar um game. Pra você participar com toda a sua família. Eu vou fazer uma série desse game aqui. Tentando... Desvendar. Tentando passar de tudo o que eu puder. Como eu não peguei os... Os mapazinhos. Eu não vou saber a dica. Você viu quando eu pego os quatro. Eu tenho uma dica. Eu não peguei o... Vamos ver. Sempre em você. As vezes com você. Se eu te secar. Eu posso até te matar. O que eu sou? A água. Consegui. Essa é fácil. Essa eu já passei uma vez. E... Já vi. Essa é ler com calma. Se eu passar dessa segunda fase. Eu pauso e... Tento. Presta atenção. Opa. Meu Deus. Essa pistolinha de... De gelo. É o que mata a pessoa. Pra você. Consegui chegar no cubo. Mas não tem uma pergunta. Consegui. Eu não consegui pegar os enigmas. As respostas. Mas vamos tentar responder o enigma. Sem ter a... Você quer responder meu enigma. Eu desejo voltar pro início. E tentar pegar o... Pegar outro caminhão. Eu vou... O enigma. Qual é a ordem dos símbolos? Opa. Que... Cac... 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 Olha. Eu não sei o que eu fiz. Mas eu caguei. É assim. Acertar. Mas vamos lá. Passei pra terceira fase. Eu não sabia que eu ia conseguir. Mas vamos lá. Terceira fase. Calma. Agora eu nunca vi essa terceira fase. Vamos pra terceira fase. Se eu passar da segunda, eu consigo. Passei numa cagada na enigma. Vamos pegar... Vida. E achar... Opa, tá aqui, né? Vou pegar um negócio... Morro. Morro. Hiiii. Vamos lá. Por aqui. Tem uma pistolinha ali, né? Que legal. Coisas para me matar. Novo. Coisa nova para me matar, né? Vamos lá. Com cuidado. Com cuidado. Peguei um. Agora, se eu entrar nesse buraco, eu... Vou me... Ferrar. Não tem enigma aqui. Vamos tentar. Rapaz, eu acho que ali... Opa, outro enigma. Que sorte. Uma vida. Consegui uma vida. Eu acho que esse ratinho ali... Que legal. Temple. Fresh Temple. Tomei a... Opa. Consegui pegar uma chave. Que eu morri e não tenho vida. Tenho vida ainda. Tenho zero vida. Vamos lá. Uma chave que eu não sei para que serve. Agora, um caminho. Game over. Recomeçar do início, né? Então... Como eu conseguir chegar na terceira fase... Eu vou dar uma pausa aqui. Vou descansar. Vai sair um novo gameplay... Que eu vou tentar chegar até a terceira fase. Quando eu chegar na terceira fase... Eu volto a gravar. E tendo passado de novo. Esse game é muito incrível. Se você está afim... Ele já está disponível para você jogar... Na Steam. Então, corre lá. Baixa. Comenta o que você viu aqui no canal do Nerd Tatuado. Comenta o que você está achando. Se você conseguiu. Onde você está conseguindo chegar. Muito obrigado. E que a força esteja com vocês. Galera Nerd. Fui! E que a força esteja com vocês.